A história do supermercado em Colômbia começou há 45 anos atrás, numa mercearia chamada Casa Cacique. Depois de anos trabalhando lá, meu pai montou o primeiro mercado, a média de 100 metros quadrados, chamado Supermercado de Colômbia. 30 anos atrás, começou a surgir muitas concorrências na cidade, e nós estávamos passando muitas dificuldades financeiras, a tempo de perder tudo. E lá não tinha controle nenhum. Foi aonde que falaram do Sebrae para nós, e nós procuramos o Sebrae. Ajudou nós a organizar os fogos de caixa, desde a entrada da mercadoria, o depósito, a formação de preço, a organização de gôndolas, atendimento, contratação de funcionário, até a venda final com o nosso consumidor. A organização é fundamental para a empresa sobreviver. Lá atrás, se eu tivesse procurado o Sebrae, ou alguém tivesse me indicado no Sebrae, eu não tinha passado pelo que eu passei. Ninguém lá sabia, ninguém sabe tudo sozinho, as coisas. Para mim foi muito importante. Fez eu enxergar uma empresa no outro lado. Eles abriram o caminho para mim. E, principalmente, eu indicaria para aquele que é médio para pequeno, tem que ter o Sebrae para participar. Inscrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto